Três pacientes do Centro de Nefrologia do Hospital Nossa Senhora das Dores venceram a Covid-19. Na manhã desta segunda-feira, uma pequena cerimônia registrou o momento. Dos três pacientes, dois participaram da comemoração. O terceiro realiza o tratamento de hemodiálise à noite, por isso não estava presente. Dona Maria Helena tem 62 anos e é de Dom Silvério. Ela conta como foi enfrentar a Covid-19. Tive bastante cuidado com as minhas coisas, da higiene, sabe? Meu marido fica em casa, né? E deu tudo certo. Eu fiquei mais dias, né? Eu fiquei aqui na sala amarela bastante dias, acho que quase um mês. Fiz três testes, mas agora eu tô bem. Fiquei bastante fraca, tá? Mas não tive muito medo, porque eu tava tranquila, né? Aqui essas meninas maravilhosas, eu tive muito apoio, sabe? Que elas todas muito carem comigo, sabe? O outro paciente que se curou da Covid-19 foi o Elídio, que também tem 62 anos e é de Dom Silvério. Cheguei aqui, fiquei internado aí, ficamos isolados. Fiquei 19 dias pra fazer o tratamento. Eu agradeço muito a Deus, a minha esposa e todos funcionaram aí e os médicos também. Os pacientes que realizam o tratamento dialítico fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Por isso, assim que a pandemia começou, o Centro de Nefrologia se preocupou em redobrar os cuidados existentes, como explica o nefrologista Marco Túlio Kifuri. Tratamos de uma população de cuidados especiais naturalmente, independente de pandemia, mais os cuidados da pandemia. Então, rapidamente fizemos protocolos de prevenção, de detecção, de triagem e achamos que fomos bem-sucedidos. No início, preocupamos muito em sermos eficientes na detecção, porque em cada turno de tratamento, 50, 100 pessoas no mesmo ambiente. Isso poderia ser um caos, se não fosse bem conduzido. E a evolução nos mostrou que conseguimos acompanhar com uma certa naturalidade isso. Detectamos uma boa porcentagem de pacientes suspeitos. Dominamos os mecanismos de prevenção, de diagnóstico. O médico destaca que a alta desses pacientes é muito importante e reforça que os cuidados devem seguir. É com muita satisfação que tivemos esses pacientes saindo muito bem e as novas casuísticas de detecção diminuindo. E, apesar disso, a gente sabe que, infelizmente, não está terminando, está diminuindo. Então, os cuidados têm que ser cada vez mais fortes para a gente ter essa curva ainda melhor. Ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica a Deus.